Noite amigos do programa Lente Esportivo ABC, Eduardo Bianchi, aqui quem está falando é Caio Henrique, falo de Novo Horizonte, da Rádio Amizade, onde vou contar um pouco do Novo Horizontino, que vai encarar o São Caetano nesses dois próximos jogos. O primeiro na quarta-feira, aí no ABC Paulista, e depois aqui em Novo Horizonte, no domingo. O Novo Horizontino, líder do Grupo 8, e que se preparou para chegar nesta liderança. A equipe do Novo Horizontino manteve os mesmos jogadores, praticamente, do Paulistão. A comissão técnica não só foi mantida, como teve o contrato renovado até o final do Paulistão 2021. O acesso aqui em Novo Horizonte é tratado como uma obsessão e uma obrigação também. A diretoria sabe disso, por isso manteve o mesmo treinador, os jogadores também, para conquistar esse tão sonhado acesso e obrigação pelo investimento todo que foi feito. Tem que subir. Aqui o discurso é esse. Chegar a Série C de uma forma ou de outra nesse ano. E para o jogo de quarta-feira, o Novo Horizonte deve ter algumas mudanças. Para vocês entenderem, no jogo de domingo contra o São Luís, o técnico Roberto Fonseca poupou com os jogadores, questão de desgaste. E o time, com algumas reservas, fez o melhor jogo da temporada. Jogou muito bem contra o São Luís, 2x1, poderia ter sido mais, viu várias chances. Então, digamos que a escalação é uma incógnita ainda. O que o Novo Horizontino vai colocar em campo? O que o Roberto Fonseca vai pensar para esse time? O Novo Horizontino deve ter, então, a seguinte escalação. No gol, Giovani, experiente, ex-atlético mineiro, ex-agua-santa, titular do time, e um dos destaques até aqui no campeonato. Na lateral direita, William Lepp. Na zaga, Bruno Aguiar e Edson Silva. Dois aguinhos conhecidos. O Bruno, campeão da Libertadores pelo Santos. O Edson Silva jogou muito tempo no São Paulo também. E na esquerda, o Heverson na lateral. Inclusive, esse sistema defensivo do Novo Horizontino é o melhor do grupo. Sofreu apenas três gols. No meio de campo, são dois volantes. O primeiro é o Barba, que é um garoto da base do Novo Horizontino. Mais à frente, Léo Baiano. Como camisa 10, deve jogar o Pereira. E no ataque, Caio Monteiro, Cleo Silva e Guilherme Queiroz. O Guilherme é artilheiro do time na competição, com três gols marcados. Para este jogo, o Novo Horizontino não vai contar com um goleiro reserva, o Oliveira, com uma fratura no rosto. Além dele, também não joga o volante Diogo Sodré, que foi expulso contra o São Luís. Os atacantes, Léo Tocantins e também Matheus Sodrigues, lesionado. Além dele, é uma dúvida. Da Dilson Goiano, está machucado. Se volta ou não para este jogo, antes da lesão, ele era o titular. Caso ele retorne, deve começar no banco de reservas. Esse deve ser o Novo Horizontino para o jogo de quarta-feira. Repito, o acesso é tratado aqui no Horizonte como obrigação. E o próprio treinador Roberto Fonseca, sabendo, lógico, das dificuldades do São Caetano, ele projeta seis pontos para esses dois próximos jogos. Grande abraço a todos e um bom jogo.